Alô, alô, galerinha. Olha aí, ó. Já viram essas qualidades de manã... De manã... De mamão. Vê que bacanagem. Nossa, olha que coisa linda. Vê? Isso daqui é outra qualidade. Esse é Havaí. Esse é Cayano. Tá da lá, pô. Que bacana, hein? E aqui umas mudazinhas. E aí, boy. Os alindos, os gansos. Olha o galinheiro, galera. É isso aí, meus braga. Vê que maravilha, ó. Ai, nada melhor do que passar um dia na... Na mata. Olha isso aí, só maravilha. Isso aqui é uma qualidade de orquídea que eu não sei nem o nome. Nunca vi falar desse daqui. Eu não entendo, não. Mas eu sei que é caro e é bonito. Agora, essa daqui é linda, olha por aí. E aqui a gente está no lugar. Cada uma mais bonita do que a outra. Que coisa linda, ó. Tem a tática. Palha de coco. Cada um é de uma espécie. Que massa, hein? Para finalizar o vídeo, ó. Hein, Riquelme? Por isso que eu sou a favor da reforma agrária, meu amigo. Cada um tem que ter um pedacinho de terra para plantar, né, meu? Está ligado, não, é? Eu também sou brasileiro. Eu também sou brasileiro. Para finalizar o vídeo, é um pedacinho de terra para plantar, né, meu? Até a gente.